E ai soberanos, cheguei nessa porra, pra narrar a vitória do São Paulo, no maior e mais bonito estádio de futebol de São Paulo. E que foi construído com dinheiro limpo, diferentemente de Itaquera, aquela arena lava jato, construída à base de propina, e o dinheiro do povo, kkk. Depois de uma sequência de empates, e muita zica, conseguimos mais uma vitória, contra o Oeste, no campeonato paulista. Com essa vitória, nó está um pouco mais tranquilo, e favorável, nó está suave final de semana. Os malucos com esse uniforme, estavam parecendo, uma versão não maloqueira do Flamengo. E o São Paulo continua, com uma zica da porra, na hora da finalização. Vamos botar o pé na forma porra. Isso, sem contar os cruzamentos escrotos. Na primeira chegada dos malucos, após ninguém marcar ninguém, os caras abriram o placar. Vai tomar no cu, olha o espaço que o maluco teve pra bater. Logo em seguida, uma sequência de zica, que eu não sei explicar. Michel chutou o pró-gol, e no rebote Ganso bateu, porém, o zagueiro fez uma cagada da porra, e tirou o gol do Ganso, sem sequer olhar pra bola. Ganso quase empata de cabeça, e Maicão também teve a chance de empatar. Denis saiu com a bola, e botou nos pés do maluco, que tentou fazer um gol, de meio de campo no Denis. O maluco tá achando que é quem, pra fazer um gol desses no Denis e cada faltas. Caleri ia fazer um golaço do caralho de cobertura, mas acabou acertando o travessão. Após o cruzamento, dobrou e no zica dos cruzamentos certos. O Hudson empatou a porra toda, com esse golaço do caralho, puta que pariu. O Hudson fez o gol mais bonito do campeonato, o Puskas desse ano, já tem dono. O goleiro vai feito um idiota, tentando pegar a bola. Parecendo um palmeirense pegando o Mundial. E a gente sabe que vai ser gol mesmo, quando a gente vê o Bruno acertando cruzamentos. Ou seja, toda vez que o Bruno acerta um cruzamento é gol. Depois do gol, foi tanto gol perdido, que eu achei que íamos, entra pro Guinness Book, de mais gols perdidos em uma partida. Até que Caleri foi derrubado na área, e o juiz marcou um pênalti. E por conta da zica nos pênalti, Caleri até tentou apagar o goleiro, mas de nada adiantou. Maicão cobrou, e o goleiro defendeu. Maicão se é foda pra caralho, mas não precisa bater pênalti não, basta nos ajudar na briga, que já tá valendo. E o Denis, se é capitão caralho, custa sair das traves, pra bater a porra do pênalti. E quando tudo parecia, se encaminhar pro empate. Maicão, o pepe do Morumbi, fez o gol da virada pro São Paulo. Nesse momento, Empatom, não comemorou o gol, pois estava curtindo o empate. E no finalzinho, Caramelo ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas errou, e ficou por isso mesmo. E encerramos aqui essa narração, deixa um like maroto, e se inscreva no canal, valeu, falou.